No vídeo de hoje eu trago uma novidade para você que curte os plugins da Analog Obsession. Eles acabaram de lançar o seu mais novo plugin, que é o Graph Hack. Um plugin baseado no equalizador gráfico API 560, um dos mais famosos equalizadores gráficos da indústria do áudio. E o mais legal é que como a Analog Obsession não gosta simplesmente de simular exatamente os hardwares, eles adicionaram algo extra para o plugin. Além da equalização, você pode saturar frequências específicas. Virando também um saturador gráfico. Simplesmente fantástico. Um plugin que é gratuito da Analog Obsession, que eu vou te ensinar a baixar, a instalar e utilizar no vídeo de hoje. Quer aprender? Ficou curioso? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. E esse aqui é o Graph Hack. Eu coloquei ele numa voz para a gente testar. E eu vou mostrar as funcionalidades dele aqui para você. Repara que ele tem aqui a parte gráfica, né? Onde você vai dos graves que estão aqui embaixo até os agudos que estão aqui em cima. De 31 Hz até 16K. Você tem aqui os controles de volume de entrada e volume de saída. Tem um mix para você, de repente, utilizar mesclado o som da equalização com o som sem processamento. Aqui você tem um liga e desliga para cada um dos faders do gráfico. E do lado você tem um M, M de molde, tá? Em molde, você escolhe se você quer deixar ele como equalizador ou como saturador. Então você pode, por exemplo, em uma banda você equalizar e em outra banda você saturar. O que é bem interessante. A gente vai trabalhar em cima de uma voz aqui. Vou colocar a voz para tocar. E vamos trabalhar a equalização e a saturação dessa voz. Olha só. Bacana, né? Eu vou saturar aqui em 8K para trazer uma sonoridade mais com drivezinho, né? O teu vibrar e o meu amor é o teu amor e nosso caos é... Nosso amor tem toda cor no meu quintal é... Flor... Olha como fica bacana, né? A voz antes e depois. O drive adiciona um negocinho gostoso, né? Uma saturaçãozinha gostosa na voz. Ficou muito bacana esse plugin. Você pode utilizar ele em qualquer coisa, né? Porque ele é um equalizador gráfico e também um saturador. O saturador realmente é a cereja do bolo. Ficou muito legal esse trabalho que a Analog Obsession fez. E aí, quer aprender a baixar e a instalar? Então fica comigo nesse vídeo. Continua comigo que eu vou te mostrar como é que você vai fazer cada parte do processo. Vamos lá? Eu participarei do próximo workshop Produtor Profissional Online do Paulo Anhaia. Eu tive a honra de ser convidado por ele para ser o vocalista desse workshop. Onde ele vai reunir vários músicos talentosíssimos que tenham a história também aqui no YouTube. Para você ter uma ideia da banda incrível que o Paulo montou para esse workshop, nós teremos o Marco de Rois e o Jean Paton nas guitarras. Teremos o Matheus Kerr na bateria. O Mazin Silva nos violões. E o Alexandre Panta no baixo. Cara, que time incrível que eu vou ter a oportunidade e a honra de cantar junto, de colocar a minha voz nessa produção. Lembrando que essa é uma produção para você que já tem alguma experiência com áudio. Se você é um iniciante, esse projeto não é para você. Esse é um projeto para quem já tem alguma experiência e quer melhorar, quer evoluir ainda mais na produção, tendo o Paulo Anhaia como produtor musical de todo esse processo. O workshop acontece nos dias 27 e 28 de maio, das 11 da manhã às 9 da noite, onde o Paulo vai fazer toda a direção dos músicos. Ele vai gravar, editar, mixar e masterizar essa música e mostrar todo esse processo para vocês. Ficou interessado? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Corre, porque as vagas são limitadíssimas. Essa é a sua chance de aprender com o Paulo Anhaia e ter a experiência de ver tantos músicos talentosos participando de todo esse processo de gravação dessa música no workshop Produtor Profissional Online com o Paulo Anhaia. A gente se vê lá. E eu estou aqui no Patreon da Analog Obsession, que é o site onde eles armazenam os plugins, na aba aqui do Graph Hack. E para você garantir esse plugin, você só precisa descer aqui, vir na parte de downloads e escolher se você quer o download para Mac ou para Windows. Eu vou baixar o download de Mac, que é o sistema que eu utilizo. Você baixa aquilo que for referente ao seu sistema. E com o download concluído, você só precisa instalar, clicando aqui em continuar, 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 concordar. E aí você instala e ele já vai jogar direto aí na sua pasta de plugins. Feito isso, é só você abrir a sua DAW preferida. No caso, a gente vai abrir aqui o Reaper e ele vai reconhecer o plugin. Ele reconhece o plugin e em seguida é só você abrir numa track, né? Clicando aqui em efeitos, você escreve aqui, ó, Graph Hack e ele já vai estar aqui pronto para ser utilizado. E aí, o que você achou do plugin novo da Analog Obsession? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está passando aqui na tela e também está na descrição, ou pelo botão Valeu Demais, que fica aqui embaixo no vídeo. Qualquer quantia ajuda demais o canal a continuar crescendo. Não deixe de me seguir também nas minhas redes sociais. Todas elas estão passando aqui na tela e também tem o link para elas na descrição do vídeo. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de